Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 7 de junho de 2023. Está começando o Alep TV, segunda edição. Foi realizada hoje a audiência pública no plenarinho da Assembleia Legislativa para debater mudanças no plano nacional da educação e no novo ensino médio. Os profissionais da educação cobraram também a valorização da categoria. Em pauta, o Plano Nacional da Educação e o novo ensino médio, temas que geraram discussões na audiência pública proposta pelo deputado estadual Francisco Lima, do PT. Participaram da audiência representantes de faculdades, Fundeb, UFIP, Seduc, Sindicatos da Educação, Conselhos, Professores e Estudantes. O que acontece aqui no Piauí? Nós lutamos todo ano é a mesma questão da valorização, o salário, o reajuste salarial. Agora mesmo nós estamos enfrentando aí um embate com o governo estadual porque não quer pagar o piso para linear para todos os profissionais. E isso ele vai transformar em abono, que também é ilegal. Nós estamos contra isso. Então é uma das metas que aqui no Piauí está sendo descumprida. A meta é exatamente a valorização profissional. O Plano Nacional de Educação, segundo os presentes, não atingiu algumas metas importantes. Quando foi elaborado o Plano Nacional de Educação, que é um plano decenal, dez anos a recomendação da Unesco, que os países façam planos decenais, O Ministério, na época, sob o comando do Fernando Haddad, eu era secretário aqui do Piauí, ele teve a preocupação de fazer um plano enxuto. Não adianta fazer um documento grande, tem que ter 20 metas e essas 20 metas sejam conhecidas da comunidade educacional, dos gestores e da população. E o que nós tivemos aqui em dez anos, que completa em 2024, tivemos quatro anos de omissão com relação ao plano. É como se o plano não existisse, não fosse a orientação para a política pública educacional. Um projeto, a princípio, conservador, que tem, digamos, um propósito que é, eu diria, razoável, mas que, no meio desse propósito, tem também muitos vícios e que traz consequências deletérias para o país nos próximos anos. Então, acho que é uma necessidade, no mínimo, de revisar, mas até com possibilidade de revogar. O que precisa, as entidades, a sociedade como um todo, é avaliar se o Congresso Nacional, de fato, está apto, está aberto a promover essa reformulação que, a meu ver, é necessária para que a gente tenha, digamos assim, uma plataforma de educação, um novo ensino médio, que, de fato, ajude a cuidar melhor do futuro da juventude no nosso país e do desenvolvimento com inclusão e sustentabilidade do nosso país. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, que investigam os serviços da Equatorial Piauí, estiveram reunidos e ouviram mais dois depoentes. O representante do setor produtivo destacou as melhorias no fornecimento de energia elétrica da concessionária e o representante das empresas de energia solar fez críticas ao serviço. Elogios e críticas ao serviço da Equatorial Piauí foram opiniões emitidas em mais um dia de trabalho da CPI, que investiga a prestação de serviços da empresa. O representante do setor produtivo foi o primeiro a ser ouvido na reunião. Teceu elogios à Equatorial. Falou dos avanços conquistados pela empresa nos últimos anos. O empresário destaca que ao chegar ao estado do Piauí, a energia elétrica era uma das barreiras do setor. Porém, depois que a Equatorial assumiu, a situação melhorou. A nossa posição é tentar defender os investimentos que estão sendo feitos. Nós defendemos essa transformação porque, desde o setor produtivo, nós estamos enxergando essas melhoras. Ainda estamos onde a gente quer estar? Não. Ainda precisam ser feitos investimentos, principalmente no setor do Cerrado. Não tem um agro e agronegócio que ainda precisam de infraestrutura, que é uma situação que já vem de muitos anos atrás e precisa ser resolvida. Então, esperamos que, através dessa CPI e dos depoimentos dos diferentes setores, possamos contribuir com ideias da Equatorial para que possa procurar alternativas paliativas na qualidade do atendimento e na celeridade do atendimento. O segundo depoente do dia foi o presidente da APSolar, Associação das Empresas de Energia Solar do Estado do Piauí. 204 empresas estão associadas à instituição e boa parte delas reclama da burocracia e da qualidade do serviço da Equatorial, classificando como precária. Acho que um ponto de discussão como esse vai fazer com que a gente organize e crie um plano para que ela possa também ter o direito de mostrar em quanto tempo ela vai melhorar esses serviços. Então, a gente não pode fazer uma ação como essa, expor a problemática, sem dar oportunidade para que ela também tenha o prazo e o tempo necessário para corrigir todos esses problemas. Com todos os relatórios e todos os depoentes até então, inclusive os de hoje, já se constata que a Equatorial presta um serviço ruim pelo fato de simplesmente não ter mão de obras qualificada e mão de obras suficientes. Pelo menos o depoimento aqui de hoje do representante da APSolar deixou bem claro que existe uma demora significativa para que ele possa ser atendido. Além disso, ele também criticou a má qualidade da mão de obra, ou seja, não falta mão de obras qualificadas. E vários outros depoimentos até então dados por os depoentes vai nessa linha. Então, a gente já constata-se que no relatório final nós teremos aí essa observação para fazer, inclusive para o Ministério Público, que a Equatorial possa realmente não só ter mão de obra suficiente, como também mão de obra qualificada. O presidente da CPI fala do prazo final e também dos próximos depoentes na comissão. A gente tem ainda mais dois depoentes, que são um advogado e um líder comunitário, depois a gente vai estar ouvindo aqui a ANEL e ouvir depois a Equatorial. A Equatorial, no prazo que a Equatorial virá, a CPI, nós teremos aí dois depoentes que irão também participar no mesmo dia da Equatorial. Na segunda-feira a gente reúne os membros da comissão para a gente poder fazer uma avaliação e como está hoje o processo da CPI aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. E os deputados, que são membros da Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa, se reuniram nesta quarta-feira para apreciação e aprovação de projetos. Confira. Na reunião da Comissão de Administração foram apreciados três projetos, um deles da área cultural, que institui o Festival da ATA e inclui no calendário de eventos do governo do Estado. O segundo processo a ser analisado foi o que denomina, de primeiro-tenente Raimundo Benício Nascimento, o prédio do terceiro grupamento do Corpo de Bombeiros no município de Parnaíba. Ainda foi votada a alteração na lei orgânica da Polícia Militar do Piauí, que adequa a estrutura básica às novas atribuições e cria um novo batalhão na região norte. O relator foi o deputado Pastor Gessivaldo Isaías. Eu, analisando hoje o projeto do governador Rafael, eu vi aqui um grande avanço para a Polícia Militar do Piauí, que são a promoção, são a elasticidade da questão dos cargos de oficiais e a criação de mais um batalhão em Cocal. Então, isso melhora o policiamento, isso melhora o desenvolvimento da Polícia Militar do Estado do Piauí e, com certeza, melhorando esse desempenho, está melhorando também o serviço para a população piauiense. Então, está de parabéns. O meu relatório foi favorável pelo projeto e daqui vai seguir para o plenário e, com certeza, breve, breve vai ser lei no Estado do Piauí. Durante a sessão plenária, os parlamentares dividiram opiniões sobre a atual gestão da Prefeitura de Teresina. Foi repercutido ainda projeto sancionado pelo governo do Estado que visa o combate a todo tipo de jogo que seja nocivo ao público infanto-juvenil. O deputado estadual Evaldo Gomes, do Solidariedade, defendeu no plenário da Casa a realização de auditoria do Tribunal de Contas do Estado na folha de pagamento e em algumas licitações da Prefeitura de Teresina. Não me incomoda a mim, incomoda o povo de Teresina, incomoda os mais pobres que têm sofrido com o lixo espalhado na cidade. A própria Tribunal de Contas já entrou nesse debate sobre a escolha da empresa que vai prestar o serviço à Prefeitura de Teresina no que diz respeito ao lixo. E, ao mesmo tempo, também o Tribunal de Contas tomou uma decisão que vai investigar a folha de pagamento da Prefeitura. Então, nós, como um eleitor, como alguém que mora na cidade, quem se criou na cidade, temos o direito. Além disso, somos parlamentares, bem votados na capital, temos o direito de buscar esse debate, esse questionamento, para que a Prefeitura acerte. Porque, caso ela venha acertar, quem beneficia é a população. Ou se ela persistir no erro, quem vai trazer prejuízo é a cidade de Teresina. Para o deputado estadual Gessivaldo Isaías, do Republicanos, as críticas são importantes, mas é preciso ter cautela com questões que afligem Teresina há muitos anos. Através das críticas, o gestor vai se adequando, vai melhorando. E, à medida que eu posso, também eu vou levando sugestões. Por ser um deputado votado em Teresina, bem votado em Teresina, tirei aqui quase 20 mil votos. E eu sei das dificuldades que Teresina, como toda a capital tem, e vou levando as demandas. E assim que está chegando, o prefeito, da melhor maneira possível, tem recebido e tem procurado ajeitar, ajustar, adequar, até na gestão onde ele está trocando algumas pessoas e colocando outras mais técnicas para agir na área. O deputado estadual Gessivaldo Isaías comemorou ainda a sanção de lei de prevenção e combate a todo tipo de jogo. Um projeto de lei de sua autoria. Essa conscientização hoje, que vira lei no estado do Piauí, é de suma importância para a gente tentarmos a conscientização desses jovens para que eles venham a se abster de algum tipo de jogo que nós temos na internet. Aqui, não obstante, ele está tirando os jogos da internet. Os jogos vão continuar, nós não temos a autonomia, nem a Assembleia Legislativa, de tirar da internet jogos. Nós estamos aqui pedindo, através de um projeto de lei, e que foi sancionado para que o governo do estado venha tornar a conscientização dessa nossa juventude, das crianças, para se abster de alguns tipos de jogos que a internet oferece, que são nocivos para essas pessoas. E a deputada Simone Pereira destaca as ações desenvolvidas pelo governo na área da tecnologia, que contribuem para o desenvolvimento do Piauí. O governador Rafael Fonteles, em sua gestão, tem apoiado o uso da tecnologia na administração pública e em diversos projetos da sua gestão. A deputada Simone Pereira, que faz parte da base governista, tem apoiado essas ações. Eu vejo com um olhar bem otimista. Eu costumo dizer que, independente de estar na base aliada ou não, eu vejo, dentro da ótica de gestão do governador Rafael, uma visão de muito desenvolvimento para o nosso estado. Essa coisa de apostar na tecnologia, a gente vê que vai dar celeridade ao atendimento. Muita coisa que hoje a própria população reclama, da lentidão, da dificuldade, da burocratização. O que a gente vê é que vai dar uma celeridade. Dando celeridade, o serviço chega mais rápido junto à população. Além disso, a gente vê, por exemplo, a questão, quando se fala de educação de tempo integral, o que a gente vê? Não é só você estar na escola, mas é você preparar os jovens, preparar a juventude, para estar no mercado de trabalho, com uma formação tecnológica, que é isso que o mercado exige hoje. Eu gosto muito de exemplificar com relação à questão dos cerrados. Quando você vai visitar, você vê que são máquinas de última geração, todas com muita tecnologia, e que a mão de obra tem sido importada, ela tem sido trazida do sul do país. Então, a gente precisa preparar a juventude para estar no mercado de trabalho. E a formação tecnológica, eu vejo como a grande saída. E você vai ver no próximo bloco, equipes da Polícia Rodoviária Federal intensificam fiscalização nas estradas do Piauí para evitar acidentes no feriadão. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Interleges proporciona acesso e transparência dos trabalhos legislativos. Disponibiliza treinamento e um portal modelo para as câmaras municipais de todo o Estado. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida. A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Interleges. Assembleia Legislativa do Piauí. Estamos de volta com a Live TV 2ª edição e vamos falar da movimentação das estradas por conta do feriado prolongado. Muitas pessoas aproveitam para viajar, mas as equipes da Polícia Rodoviária Federal alertam os condutores sobre a importância de se respeitar as regras de trânsito a fim de evitar acidentes. Todo mundo gosta de um feriado e durante esses dias de Quinta, Corpus Christi, até domingo, as rodovias federais vão estar bem movimentadas. Tanto de carros com amigos ou famílias viajando, como frotas de ônibus intermunicipais ou interestaduais. E os destinos mais procurados são para o litoral do Piauí e cidades próximas, como Fortaleza, São Luís e, claro, para Pedro II, onde vai acontecer o Festival de Inverno com atrações nacionais, regionais e tudo gratuito. Pedro II. Mãe mora lá. Eu vou para lá ajudar ela. Ela tem um comércio lá. Praias maravilhosas, principalmente a litorânea. E vamos ver um pouquinho do São João, que eu ainda não vi. E já aconteceram as aberturas nos arraiais que estão belíssimos. Estou indo de férias. Estou indo de férias hoje. Caso dos meus pais, interior, descansar, cabeceiras. Moro depois de Marabá, 72 quilômetros. Não tem lugar melhor do que ele, só casa. As empresas de ônibus que têm transportes que param na rodoviária de Teresina aproveitaram esse período para colocar horários extras e aumentar a frota. A prova disso é que no local de embarque a todo momento chegam transportes e passageiros para viagens. Além dos ônibus com diversos destinos, as rodovias já estão com tráfego movimentado. É por isso que a Polícia Rodoviária Federal do Piauí já começou a operação de Corpus Christi. O objetivo da operação é intensificar a fiscalização de forma preventiva, principalmente naqueles pontos que têm maior taxa de acidentes. Ou seja, a gente já tem nossos dados estatísticos e com base nesses dados, a gente vai atuar nesses pontos de maior criticidade para prevenir acidentes. Além disso, também vamos aumentar o policiamento, a fiscalização, naquelas infrações que geram mais acidentes de trânsito ou que fazem os acidentes ficarem mais graves, como a questão do álcool juntamente com a direção. Todos os que forem abordados pela PRF durante essa operação vão ser convidados a fazer o teste do bafômetro. A questão também do excesso de velocidade, vamos estar usando um radar móvel para fiscalizar a velocidade, principalmente naqueles pontos onde tem registro de acidente por excesso de velocidade. E também a questão da ultrapassagem ou forçar a ultrapassagem em local proibido. É uma infração que gera acidente grave ou muitos acidentes com óbito também por se fazer uma infração que geralmente faz a colisão frontal entre os dois veículos que se torna bastante grave. Outra medida da PRF para essa operação é a restrição de tráfego de veículos de carga. Aqui no Piauí, essa restrição vai ser realizada em todas as rodovias federais de pistas simples. O caminhoneiro, se quiser saber se o seu veículo se encaixa nessa restrição, ele pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais, lá tem dizendo todas as especificações. E o objetivo da restrição, a gente sabe que esses veículos de carga trafegam de uma forma mais lenta, gera congestionamento. Então o objetivo é fazer com que todas as pessoas viajem, e que não tenha esses veículos durante as suas viagens, e que não cause congestionamento. Esses veículos ficam restritos em apenas pistas simples, ou seja, a maioria das rodovias federais do Piauí são de pistas simples. De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 75% dos reservatórios do Piauí atingiram o nível máximo de armazenamento após o período chuvoso. Esse acúmulo deve beneficiar muitos municípios com a garantia de armazenamento hídrico. Os reservatórios monitorados pela SEMAR atingiram o volume máximo durante o período chuvoso que teve início em dezembro do ano passado, e se estendeu até a segunda quinzena de maio. De acordo com o órgão, 12 reservatórios atingiram a capacidade máxima de armazenamento. O nível elevado deve beneficiar a região do semiárido piauiense, que, historicamente, tem sofrido com a escassez de recursos hídricos. Das 16 principais barragens do estado, 12 estão em sua cota volume máximo, beneficiando a região principal do nosso estado produtor agrícola, que é a região do Cerrado e Semiárido. Garante à população local abastecimento de água contínua durante esse período de seca que a gente vai iniciar a partir de agora, no mês de julho. Apesar dos reservatórios estarem com 100% da sua capacidade de armazenamento, algumas áreas estão na rota da seca. Por conta disso, a Defesa Civil do Estado definiu um plano de ação. Nós ainda vamos utilizar a estrutura do carro-pipa, que é uma estrutura tradicional, que deve, nos próximos anos, com o cumprimento das metas estabelecidas pelo governo Rafael Fonteles, ser apenas utilizado de maneira esporádica nas comunidades rurais mais isoladas. Por enquanto, nós ainda vamos fazer o uso, estamos fazendo, vamos dizer assim, finalizando o chamado plano de contingência para o período da estiagem, que deve ser marcado pela presença do fenômeno El Ninho, ou seja, potencializando a evapotranspiração da vegetação, potencializando queimadas, potencializando a perda d'água de reservatórios por evaporação. Então, diante desse cenário adverso, a Defesa Civil tem que estar com suas equipes organizadas, estabelecendo parcerias estratégicas com a SEMA e com o Corpo de Bombeiros, para enfrentar, não só o avanço dos focos de calor e queimadas, mas está garantindo esse insumo estratégico para o povo do Piauí, que é a água. Diante da situação, a Defesa Civil já planeja ações e campanhas educativas junto aos municípios piauienses, para alertar sobre as queimadas e o uso consciente da água. Como nós vamos estar diante de uma condição adversa, que deve mostrar a sua face, vamos dizer assim, mais crua durante o mês de agosto, quando há uma perda muito grande de água, é a partir daí que as campanhas serão intensificadas, junto aos municípios, principalmente da faixa sertaneja, aqueles que estão encravados no sudeste piauiense. Mas nós também vamos atuar preventivamente na questão da campanha de sensibilização em relação às queimadas. até porque nós temos uma meta muito forte neste governo, que é a meta da descarbonização, de diminuir a quantidade de emissões de gases estufa e uma delas é proveniente justamente da queima de biomassa, que é o dióxido e o monóxido de carbono. E olha só, hoje é comemorado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. A data ressalta a importância do livre exercício do trabalho dos profissionais da mídia, assim como da liberdade de informação. A Carlete é jornalista há quase 20 anos, muita experiência, que veio com anos e anos trabalhando nas redações de vários veículos de imprensa no Piauí e até fora do Brasil. E todo esse tempo nessa área foi suficiente para ela provar das alegrias e também dos dissabores de se trabalhar em um veículo de comunicação. Todo esse período de trabalho em que eu atuo como jornalista, a gente passa por várias situações, inclusive durante um período eu trabalhei com jornalismo político. E aí você sabe que existem as amarras, existem as pressões e é importante que você esteja e por sorte. Mas eu sempre tive o apoio, isso é importante, você ter o apoio institucional da empresa em que você trabalha para que você possa exercer o bom jornalismo. E para ser um momento de luta e garantia do livre exercício dos profissionais de comunicação é que surgiu o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, celebrado no 7 de junho. A data faz alusão a um manifesto assinado por 3 mil jornalistas contra a censura durante a ditadura militar em 1977. Liberdade de imprensa que muita gente confunde com a de expressão, mas os dois termos se referem a direitos diferentes. A liberdade de imprensa volta-se para o direito que o jornalismo tem de estar pautando a sociedade naquilo que de fato importa à sociedade, que está vinculada a uma factualidade. O modo como o jornalismo veicula aquilo que é de interesse social. E o fato de que o jornalismo não deve ser cerceado nesse direito. Obviamente que isso não implica que o jornalismo também possa praticar desinformação. Liberdade de expressão é um direito constitucional, e todos nós temos esse direito, ou seja, de nos expressarmos socialmente, expressarmos nossa opinião sobre tudo ou aquilo que se refere a um contexto social. Mas isso está dentro de um pacto de eticidade pública. Esse pacto implica que eu não posso ter a liberdade para praticar um discurso de ódio. Um discurso de ódio que leva a uma violência simbólica e leva a uma violência física. Isso não significa que eu tenha liberdade para praticar um discurso racista. Isso não significa que eu tenha liberdade para praticar um discurso misógino, machista. Então, tudo aquilo que fere o outro impacta nessa liberdade. Essa liberdade não é totalitária. E é nesse contraponto com o poder que muitas vezes surgem as ameaças e intimidações ao trabalho da imprensa. Mas este advogado garante a lei brasileira no artigo 5º da Constituição ampara o livre exercício dos meios de comunicação e os seus profissionais. A Constituição de 1988, a Constituição cidadã, ela trata, inclusive, tanto o direito à liberdade de imprensa como o direito à liberdade de expressão, ambos com os direitos fundamentais. E, especificamente, notadamente, o direito de imprensa, que é regulamentado no Brasil por uma lei 2083 de 1953, anterior à Constituição de 1988, obviamente, mas que foi recepcionada pelo texto constitucional. Com o passar do tempo, o avanço tecnológico trouxe outras questões. Uma delas, que parece ser o maior desafio da imprensa, é a desinformação. E falar em liberdade de imprensa nunca foi tão importante quanto nos dias de hoje. Afinal, as fake news estão por aí. E é o jornalismo livre e profissional, com apuração, com checagem, que é o antídoto para o vírus da desinformação que tem se espalhado ultimamente. Do meu ponto de vista, o projeto de lei 2630, seja o projeto 2630, ou seja, qualquer outro projeto de lei que venha a ser um substitutivo do 2630, deve ser aprovado o quanto antes, porque o Brasil está sendo um laboratório da desinformação, portanto, o nosso povo é cobaia das mentiras que se fazem e que se plantam no que concerne a discurso de ódio, machismo, racismo, etc. E isso tem provocado aí não só o que se chama de polarização, desentendimento político, etc., mas efetivamente violência simbólica e física. E há quem diga que em tempos de fake news e com todo mundo podendo produzir e publicar conteúdos nas redes sociais, a imprensa profissional esteja perdendo espaço. Ao contrário, é nesse cenário que ela é cada vez mais essencial. Eu acho que nunca foi tão necessário o jornalismo de qualidade quanto hoje. As pessoas estão confundindo informações aleatórias que elas veem na internet com jornalismo de qualidade, bem apurado, verificado, assinado, que é o que a gente faz. Nada do que a gente publica vai sem uma assinatura. Então eu peço para que as pessoas prestem atenção nesses detalhes que não são simples detalhes. É o que faz toda a diferença. É uma informação que está ali. Tem alguém respondendo por ela. É uma informação verificada. Ela foi apurada com cuidado. Então assim, quando as pessoas só soltam notícia, aquilo não é notícia. É só um fato corriqueiro e você nem sabe se é verdade. Quando está assinado, quando existe uma empresa forte e não necessariamente, mas quando existe um jornalista, porque também tem um jornalismo alternativo, tem muitas plataformas de jornalismo alternativo, mas quando existem pessoas se responsabilizando pelo conteúdo e assinando, é um forte indício de que a informação pode ser checada e verificada como verdadeira. E vamos às notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no site al.pi.leg.br barra tv você confere. Polícia Rodoviária Federal fiscaliza o uso do cinto de segurança nas estradas. Liberdade de imprensa deve ser garantia da sociedade. Saiba como calcular o desconto do carro popular. Custo de tratamento de cáncer sobe 400% em 4 anos. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia ao vivo pela internet. E nos siga nas redes sociais. O Instagram TV Assembleia Pi a fanpage tvalep.oficial o YouTube tvalep.piauí e Legislativo Pi até mais. O Alep TV segunda edição de hoje fica por aqui para você aí de casa uma ótima noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL